E aí galera, tudo bem? Salve, salve! Finalzinho de tarde hoje, sexta-feira. Tá um friozinho assim, não tá muito quente, mas tá um friozinho, né? É o verão indo embora, né? Então, não dá pra ficar sem camisa. Hoje eu vou preparar um petisco natural pras crianças aqui de casa. Vamos fazer um bolinho de aveia. Banana e mel. Super fácil, são apenas três ingredientes. Uma xícara de aveia. O que eles estão aguentando? Quer ver? O que eles estão aguentando? Ei, vocês não vão me ajudar não? Hein? Ei, quero ajuda. Ei, vai me ajudar? Hum? Vermelho até? Bom, isso não vai nem ir pra mim, né? Então vamos lá. Uma xícara de aveia. Eita! Fiz lambaste. Um ovo. Um ovo. Vamos pegar um pouquinho de mel. E amassar a banana. E amassar a banana. Um ovo. Um ovo. Aí eu guardo a casca pra fazer carne vegana. Aqui em casa a gente aproveita tudo. Sempre. É bom. Vamos usar. Não fica deixando a banana. Sem mexer. Aí a gente vai misturar. Não tem segredo. Amassa, 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 amassa. Vai ficar assim, ó. A consistência. Deixa eu virar aqui. Essa consistência. Aí a gente vai colocar em forminhas. Eu não tenho forminha de patinha nenhum ou outro tipo de forminha, né? Aí eu vou usar essa forminha de tortinha aqui. E agora levará ao forno até que fique douradinho. Creio que não deve passar de 15, 20 minutos a 160, 180 graus. Aqui em casa aí eu tenho aquela airfryer em forminha, né? Optei por não ter gás. Porque assim, se eu fosse ter gás, eu ia ter que pagar uma canta. E quando eu não fico muito em casa, eu não fico muito tempo em casa, não tem por que pagar taxa mínima de gás, fogão a gás, fritura, essas coisas eu detesto. Então, eu gosto de coisas práticas. Já pré-aqueci. Forninho. Adoro essa airfryer, gente. Galera, vale muito a pena, gente. Vou pôr aqui. Vou pôr 160, 180, 20 minutos. E daqui a pouco eu volto, pra gente ver como é que ficou o resultado. Enquanto a gente espera ficar pronto. Os petiscos. As crianças estão brincando. E aí? E aí? O que você está fazendo? Então, galera, corrigindo. Não são três ingredientes. São quatro ingredientes. Aveia. Uma xícara. Uma banana. Média ou grande. Uma colher de chá de mel. E um ovo. Ah, e... Eu tive que dar uma diminuída aqui na temperatura aqui. E eu acho que já está bom pra tirar, né? Eu coloquei 20 minutos, mas eu vi que já começou a dar uma douradinha. E a gente tem que deixar no forno até ele dourar, né? Deixa eu dar uma levinha pra ficar. É, já está bom. Já está retirando. Então, deu mais ou menos o quê? Não sei. Quinze minutinhos. Quinze minutinhos a 160 graus. Não precisa colocar 180, né? Porque senão ele vai ficar moreninho assim, ó. Ele vai acabar ficando assim, ó. Moreninho assim, né? Agora eu vou desenformar. Esperar esfriar. E vou dar pras crianças. Então, ele ficou bem moreninho. Só devia ter passado um pouquinho de óleo na forminha. Mas como é a primeira vez que eu estou fazendo a receita... Aí... Não vai pegar na prática ainda, mas eu gostei. Foi rápida. Vamos ver se eles vão aprovar. Temos que passar pelo controle de qualidade. Bartô, Julie, ó. Vem cá. Me calma. Espera. Ó. Um para cada um. Ó, 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 ó. Não, filho, sem malcriação. Ah, então vai você primeiro. Você não vai deixar ela, né? Ó. Tá gostoso, ó. Tá aprovado, Julie? Hum, gostou. A de ele também é, só que a de ele ela é mais independente. Quer ajuda? Ó, vem cá. Tom. Segura pra você. Hum, que gostoso. Tom, pega aqui. Acabou. Bom, passei no teste de qualidade. Então, agora o bom é que eu vou economizar horrores. Porque cada saquinho de petisco com 500 gramas eu gasto em torno de 19, 17 reais. Agora não. Aveio, campo na zona cerealista eu pago 1 quilo, eu pago 12, 13 reais. Banana é barato. Mel sempre tem aqui em casa. Ovo também. Então, fica a dica, galera. Quem gostou, deixa o like aqui embaixo. Comenta, curte, compartilha. Ajuda no crescimento do canal. Grande beijo e bem sexta-feira a todos.